Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e acabei de assistir o painel de Esquadrão Suicida no DC FanDome. Teve a revelação de todos os personagens, um trailer, um trailer aquilo, um featurette com entrevistas e cenas do filme, as primeiras cenas do filme reveladas e não poderia estar melhor, sinceramente. Já começou com o James Gunn dizendo que se inspirou bastante nas versões originais do Esquadrão Suicida nos quadrinhos, ou seja, muitos personagens aleatórios, nada a ver bizarros, que vão morrer no decorrer do caminho. E olha, sinceramente, foi tantos personagens ali, são 18 cabeças que eu contei ali na hora do painel e caramba, não dá pra esses 18 sobreviverem durante o filme todo. Uma leva dessa galera aí vai morrer. Segundo o James Gunn, o estúdio não poderia estar mais feliz com o filme, ele também está muito feliz com o filme, e boa parte do painel foi mesmo ele brincando com o resto do elenco ali, fazendo meio que um game show com a galera pra se descontrair. O que assim, não adiciona nenhuma revelação bombástica sobre o filme, mas é divertido, vai, é legal de ver. Por fora, sim, também foi revelado o pôster do filme, que é mega colorido, parece a capa de um quadrinho, e na verdade foram dois pôsters, que a única coisa que muda é a cabeça do personagem do Ides Elba. Tem a versão dele com capacete e sem capacete, e a gente sabe quais são todos os personagens do filme. Vamos pra essa lista aí daqui a pouco. Porque eu queria dar destaque a três personagens que aparecem ali, são citados, que me chamaram muita atenção e são bizarríssimos. Vamos começar pelo Tubarão Rei. Não, Tubarão Rei não é bizarro, mas ele é sinistríssimo. Caramba, tá sensacional, tanto na imagem que mostraram lá no painel, quanto no teaser que ele aparece rapidinho. Parece que naquela cena ali, pelo menos, já tá com os efeitos prontinhos, tudo perfeito. Outro personagem é o personagem do John Cena, sabe? John Cena! Não vou colocar a música aqui, porque eu tô soltando esses vídeos rápidos, é pra sair rápido. O personagem dele se chama Pacificador, tem um capacete ridículo, e ele mesmo descreveu como o Capitão América babaca, que faz de tudo, acha que tudo é permitido em nome da paz. E o outro personagem que eu queria destacar aqui é a Doninha, ou o Doninha, que aparece rapidinho no vídeo que divulgaram. Caraca, que personagem bizarro. Pega o Rocket Haccoon, sabe? Dos Guardiões da Galáxia, e coloca ele misturado com um troço bizarro da Deep Web. É esse Doninha do filme. Nossa, esse filme vai ser bizarríssimo. E como o próprio James Gunn falou, ele vai ser um filme, tipo, um filme de guerra dos anos 70, só que com as loucuras, as maluquices do senso de humor dele. E é realmente isso que dá pra notar do trailer. Porém, antes da gente ir ver o trailer, ou melhor, o featurette, deixa eu passar aqui a lista dos personagens. Tem Margot Robbie como Arlequina. Lógico, a Viola Davis como Amanda Waller. Jai Kearney como Capitão Boomerang. Joe Kinnaman como Rick Flagg. Alice Braga como Sol Soria. Peter Capaldi como O Pensador. Idris Elba como Sanguinário. John Cena como Pacificador. Michael Hooker como Savant. O visual dele tá bizarríssimo, incrível, sensacional. Shang-Gun como o Doninha. Tô curioso pra ver o Doninha. Flula Borg como Dardo. David Datschavra como o Bolinha. Daniela Melchior como Caça-Ratos. Maylin N.G. como Mongal. Pete Davidson como Blackguard. Nathan Fillion como TDK. E é claro, Tubarão Rei que eu já mencionei aqui. Apesar de não estar confirmado ainda quem vai fazer a voz do Tubarão Rei no filme. Existem umas especulações ali. Quem apareceu foi realmente o ator que interpretou o Tubarão Rei no filme. Mas ele fez só a captura de movimentos, provavelmente. A gente tem umas cenas de explosão no set de filmagem. Nada que revela muito da trama, só que vai ter explosão. Mas aquele momento do Tubarão Rei do Bolinha parece o mais próximo ali de estar finalizado. Pelo menos o que é relacionado aos personagens em termos de efeitos especiais. É impressionante como sem ter um trailer pronto, sem ter efeitos especiais em muitas cenas finalizadas. Os caras conseguiram deixar o hype lá em cima. Caramba, essa apresentação de um elenco gigantesco, personagens bizarros já vende o filme de graça. Por mim não precisaria nem lançar outro trailer. Não precisa de outro trailer de Liga da Justiça. Já convence a ir no cinema quando tiver tudo seguro pra assistir. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve e ativa as notificações. Porque vai ter mais vídeos sobre os outros painéis do DC FanDome. Eu tô aqui no hype porque eu acabei de ver o painel surpresa da DC. Que teve uma revelação lá. Eu não esperava por isso. Acompanha aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou Miguel Loki e a gente se vê logo.